Hoje, 1º de setembro, a Faculdade de Educação da URGS completa 50 anos. Apesar do momento atípico que estamos passando, com isolamento social e suspensão nas atividades presenciais, há vários motivos para comemorar essa trajetória. Diversas atividades de comemoração precisaram ter sido adaptadas em formato virtual, entre elas, lives sobre a história e a vivência na facete, assim como intervenção musical. Entenda um pouco o que a faculdade já realizou e o que está planejando para marcar a trajetória desses 50 anos. A Faculdade de Educação foi criada em 1970 como fruto da reforma universitária de 1968, que se implementa na URGS com a criação de institutos, faculdades, departamentos. A pandemia da Covid-19 chegou. Inicialmente, pensamos em apenas adiar, por alguns meses, as comemorações, mas o tempo passou e tivemos de reorganizar todas as ideias que tínhamos para pensar em atividades em distanciamento social, sem deixar de festejar junto com toda a nossa comunidade, com todos e todas aquelas que construíram junto esta faculdade de educação. Não poderíamos deixar de comemorar 50 anos de formação de professores e professoras, de produção de conhecimento no campo educacional, de intensa relação com a sociedade porto-alegrense, gaúcha e brasileira, em suas ações de extensão, de parceria com entidades da sociedade civil, órgãos públicos, movimentos sociais. Criamos uma comissão para organizar as comemorações dos 50 anos. Comissão com professores, técnicos e estudantes, especialmente com a contribuição do arquivo de memórias da Faculdade de Educação e do núcleo de eventos e comunicação. A facete de hoje, cinquentenária faculdade de formação de profissionais da educação. Este é um espaço que se constrói e se reconstrói a cada dia. feita por gentes, ideias, conhecimentos, cores, gêneros, orientações, sinais, culturas. Enfrentando o desafio de pensar e fazer educação para todos e para todas. Olá, trago a vocês a programação que, com cuidado e carinho, pensamos para comemorarmos do jeito e do modo que os tempos pandêmicos nos impõem. Ela foi intencionalmente preparada em meio a tramas de lembranças, memórias, perdas, ganhos e muita ação coletiva nessa faculdade cinquentona. Planejamos três formas de ações. A criação de um site comemorativo para abrigar os presentes que a comunidade foi convidada a enviar para a facete em forma de texto, vídeo, música, foto, podcast, etc. Um vídeo institucional criado a partir de contribuições de frases enviadas pela comunidade. O vídeo institucional será lançado em sessão solene virtual que ocorrerá no dia 31 de agosto, às 16 horas, com transmissão pelo canal Faced Urgs no YouTube. Essa sessão contará com a presença do magnífico reitor Rui Opperman e de muitas entidades parceiras de nossa faculdade. Pensamos também em três encontros virtuais para reunirmos alguns professores, funcionários, parceiros convidados a falar sobre suas histórias na Faced, bem como foram marcados por ela. Organizamos nesses encontros virtuais, e um deles já ocorreu no dia 12 de agosto, o primeiro Faced ao vivo, que teve como mote o que vivi na facete. No dia 1º de setembro, realizaremos o segundo encontro Faced ao vivo, dessa vez propondo como tema o que aprendi na facete. Em 30 de setembro, realizaremos nosso último Faced ao vivo, tratando de o que quero viver na facete. São muitas as vozes que ecoam e traduzem sentimentos acerca da nossa faculdade, vozes que podem ser comuns a muitos de nós. A todos e todas que participam dessa festa, nossa homenagem de reconhecimento às contribuições para a construção do presente, mas que também nos prepara para aquilo que desejamos, para os desafios que estão por vir. Formar professores e professoras sempre foi muito especial para todos nós, que participamos, aprendemos e vivemos em nossa faculdade. E nessa celebração dos 50 anos da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trazemos à nossa comunidade o convite para essa comemoração. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou estudante de Pedagogia, eu entrei no primeiro semestre de 2019, mas a minha história com a facédia é bem mais antiga, porque sempre foi um objetivo para mim estudar ali na Faculdade de Educação. E também a minha mãe, ela foi estudante de Pedagogia nos anos 90, e estar na faculdade, na URQ, sempre foi um grande orgulho para ela. Então ela sempre gostou de contar muitas histórias do tempo dela estudante, tipo, dos professores que ela teve, dos colegas e amigos que ela fez, das aulas que ela tinha, e principalmente dos vários momentos que ela vivenciou ali na faculdade. Ela sempre contou histórias, quando a gente passava ali por perto, por exemplo, ela gostava de apontar para o prédio, falando Ah, filho, foi lá que a mãe estudou, mesmo no tempo eu não fazendo ideia do que era a URQs. Então, quando eu entrei na Pedagogia, para ela foi uma grande surpresa, porque eu nunca tinha contado para ela o que eu queria fazer Pedagogia. Então ela ficou bastante emocionada também, porque agora eu vou estar guiando um caminho semelhante ao dela, no mesmo lugar que ela esteve, que ela passou vários anos e foi muito feliz, sabe? Desde que eu entrei na Pedagogia, eu sempre fui muito bem acolhido por toda a comunidade, principalmente pelos meus professores e colegas. Fiz muitas amizades ali, e é um ambiente que eu me sinto muito à vontade para estar, para estudar, por exemplo. Eu gosto de estar ali na facédia conversando com meus amigos no sol quando está frio, ou embaixo da árvore na sombra quando está calor, sabe? Muitas vezes, por exemplo, de manhã, mesmo estando muito cansado, chegando na faculdade, eu sinto aquele orgulho de poder estar ali na facédia, sabe? E eu sei que isso reflete também vários outros colegas. E agora com o ERE, eu acho essa ligação que a gente tem que ter entre os colegas e os professores muito importante. E eu acho que todos ali estão fazendo um grande esforço para que seja o mais acolhedor possível. Olá, eu tenho na memória uma vez que eu passei em frente à faculdade de educação há um tempo atrás e disse para mim mesma, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero trabalhar. E esse sonho mais adiante se confirmou e toda a minha expectativa com o que significaria estar dentro desse espaço, que é a faculdade de educação, se confirmou e se ampliou ainda mais. A faculdade de educação é o lugar que eu sempre quis estar, por tudo o que significa essa faculdade de educação. Eu venho da área da filosofia, trabalho com filosofia da educação na faccede e eu sempre via na faccede um espaço extremamente plural, aberto, onde eu poderia estar trazendo determinadas discussões, lutas, sonhos e que nesse espaço tudo isso seria acolhido. É nesse espaço que eu consigo construir conhecimento, relações, modos de perceber e sentir o mundo. Ele possui um universo dentro dele próprio. Se a gente for pensar o que significa a formação de professores, milhares de professores que passaram por aqui, que hoje estão espalhados pelo mundo, o que significa o programa de pós-graduação, vários doutores e mestres que aqui se formaram, grandes intelectuais que hoje estão exercendo postos importantes no poder municipal, estadual, já exerceram no poder federal. Então nós temos aí uma história de contribuição muito grande da faculdade de educação, desse prédio azul, para essa cidade e para as políticas educacionais de nosso país. Falar de faculdade de educação é falar dessa vida intensa, pulsante, de extensão que produz uma relação com a sociedade, com a comunidade extremamente intensa. é falar de relações políticas, de movimentos sociais. Não posso deixar de falar, nesse sentido, do que significa o pátio da facede, assim denominado, assim identificado, porque é um pátio que está em frente a uma faculdade que produz essas lutas, lutas que não cabem dentro dela mesma, que ocupam as ruas, que ocupam os pátios. E é nesse pátio da facede que nós vivemos e continuamos vivendo intensas lutas, intensas mobilizações em defesa da qualidade da educação, em defesa da escola, da universidade pública, dos direitos humanos. E é dessa faculdade de educação intensa, plural, profunda, ela atravessa a minha vida, ela atravessa a vida de muitas pessoas, ela atravessa a vida de uma cidade e de um país. Parabéns a todos nós, parabéns a todos aqueles que fizeram parte dessa história, parabéns àqueles que continuam fazendo parte, sendo protagonistas de novas escrituras, de novas narrativas. Parabéns a esse prédio azul, à Faculdade de Educação, pelos seus 50 anos.